oi gente voltamos eu acho o lugar que é para onde está o cai o grão deixa eu mostrar no mapa aqui meu deus do céu vai ser um dia horrível é verdade mas hoje a gente acaba o pokémon 1 na rota 127 o caiago vai ser de boa até não vai ser de boa ele tem rest para para de falar comigo você procura esse lugar aqui ó essa ilha aqui muito louca que eu não lembro onde está a direita disso está aqui no mapa procura por aqui no mapa que você encontra e aí tem essa esse lugar fundinho aqui tá vendo esse lugar fundinho aqui tudo na mãozinha aí você mergulha nesse lugar e aí você atravessa para cá a luz penetra de cima então esse atravessa a luz que está te penetrando e aí você vem chegar nesse lugar aqui ó com as florestas aqui fica na sua que aí que a pokémon companhia acha que a gente é retardado ele tem que explicar direitinho e ultimamente eles acham que a gente é retardado então aí você entra aqui nesse lugar fundinho e aí eu ia comentar de porque é bom o que é sair a verdade vai sair amanhã quer dizer para vocês eu acho que vai ter saído já talvez a gente vai começar no dia dois de novembro acho que o jogo lança dezesseis de novembro né o assassino eu acho que a gente chega uma caverna meu deus do céu marina e que ele deixa eu ver quem tá na frente meu pai o grandão a gente pegou ele para melhorar na luta ai meu deus cadê 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 a desgraça deixa eu salvar aqui já tô com medo de fazer uma cutscene e não dá para salvar eu acho que não tem ai meu deus é o capacete de bicicleta ó o capacete a cara triste cara brava dele eu sempre eu sempre achei que é uma cara brava aqui lua o ba o ba o ba o ba o deus tá fazendo chover dentro da câmera não já ter cancelado isso aí não porque ele tem cancelado o clima não do isso tá pensando no remake menino o do o do rai quase quer dizer que ele não é afetado por isso vai se matar é verdade mas tudo bem que ele vai usar o rest e vai se curando eu já tô vendo o pp do rest só pra ver tem 10 de pp tem 10 pipi é igual o daniel tem 10 pipi mentira na na versão da não é que o daniel não é que o daniel gosta de 10 pipi ele gosta de pipi de 10 anos né e.. vai pu.. ultra bola vai capitura 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 ai eu pensei que a cara Fica assim, acabou o episódio Tchau, até o próximo episódio É, bom demais, né? Atrocidade O que é atrocidade? É, outrage, eu acho Atrocidade Olha o nome desses ataques Isso aí, a criança não pode jogar não Coisa do demônio, tá vendo? Daqui a pouco aí Vai ficar ensinando as crianças Pode ser menino, pode ser menino Vamos cortar esse negócio aí Tchau, louca, você fez muito nessa luta Melenial tá feliz Próximo ano promete Rápido seus aventuras Ah, o Juan Manuel não fala mais o nome dele Quando ele entra Ai, ai, genial Tem um raio de gelo Raio de pump na sua cara Vai matar o Kaiogre Mais nada, meu, olha o poder do mexicano Não se mata não, Kaiogre Não, não se mata não Ai, meu Deus Quase É agora É hora de capturar Pokémão Dioguinho O que eu dei pra ele? O que eu dei pra ele? Ah, tá Oxe, ok Oxe Sai que eu vou te dar Bola rede na sua cara Pokémon Pokémão Ah, já ia contar Ai, meu Deus Tudo bem Vai sobreviver Não, é muito efetivo Seja bom Seja bom Seja bom Seja bom Joguinho Peguei Ultra Bola Vai Curiosidade do dia Você sabia que na Ultra Bola não tá escrito um U Mas um H Porque em Japonesa ele se chama Hyper Ball Tchau Tchau K.O. Não tem um anime chamado Ka-Yong? Tem É das garota cantando É Ah, mais um de menininhas idol Não, não é de menininha Zayda, é de tipo, garotas do ensino médio são de uma banda escolar, assim. Por que que em vários animes o protagonista é um adolescente de 16 anos? Porque é a melhor idade pra você. E até de menininha. Pra você o que, Daniel? Seria o público-alvo, o público-alvo é isso. Mentira, só os marmanjos, menininho. As marmanjos, porque as marmanjas não pereceram aí. As marmanjas. Dá o seguinte, olha. Ah, não. Assistir desenho aí, assistindo. Ah, não. Pum. 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 Bom, já tamo vendo que vai demorar um pouquinho aí, então vamos conversar, né, meu? Não, não, não. Porque ele tem rest, né? Vamos conversar. Fala aí, Dioguinho. Não, eu quero que o Daniel fale como é que tava a faculdade dele de jogar. De videogame. Ah, tá zoado, né? Por que? Tá perdendo muito pros caras? É. E eu, que fosse só isso. É o que então, menino? Desabafa aí. Ah, não tem nada. Como assim? As aulas, toma várias, às vezes, então. Você tá tendo aula de quê? Mano, mas também é a aula que você foi estudar, né? É meio que... É meio já pra saber, né? É meio lugar perante de ninguém. Se bem que toda a faculdade tá cheia dos maconheiros agora. Não, não é por isso. Não é? E olha que essa ainda não é a pior, hein? Tem uma outra que eu não vou no Citar nome. Mas você já foi pra... Mano, a das duas piorzinhas. Tipo, não sei pra quê. Dioguinho é gay. Vou usar só arma contra você. É meio evidente, né, Daniel? Aqui eu vim na uma cuar. Se querendo ou não, uma hora eu ia virar. Tá, você tá tendo aula de quê, Daniel? E você, Dioguinho, como anda essa vida? Tá de boa. Fazendo umas cenas lá no teatro. Tá atuando muito como pedra? Tô, tô. 3. Mas eu sou uma pedra. Yeeeey! Aê! Me doi! Pró... Zoíira, não é o próximo episódio. Sabe por quê? Porque a gente vai perder muito tempo. Em C.O. da Pokémon, Kyogre tem aparecido na mitologia como criador do mer. Após vários anos de rivalidade com o grandão, foi dormir nas profetências do mer. Tá bom. Mas tava com isso, mas que eu ganhei a minha demoral, acho. Tava com isso. E ele já tava queimando. Ah, assim, já... É verdade, é verdade. Só tava fazendo doce, só. A capacete. O que você fez? Capacete. Ah, vai falar que ele não parece uma capacete de bicicleta. Não, não. E agora, gente, o que que falta? Que que falta? Nada. Que que nada. Falta você pegar um nadal. Falta um Pokémon. Pra gente capturar. Dor. Ele tá com dor. Ele tá com muita dor. Pode não. Falta um Pokémon. Pra dor. Tom e dor. Não, não posso falar. E aí você me pergunta. Que Pokémon é esse? Cadê a desgraça que eu não vejo? Você nem viu? É verdade. Eu não lembro o que a gente tem que fazer agora. Você tem que ir achar ele, né? É na sorte, assim mesmo? É. Deixa eu ver se na Poké-Gilha já viu ele. Nossa, ele já viu tudo isso de Pokémon? Meu Deus. Vai, desgraça. Vai, 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 vai. Select. É, nome. É, começa com alguma coisa. Entre J, K e L. Ué, ó, ó, ó. Você me pergunta onde ela tá? Tá aqui, ó. Tá nessa área pequenininha aqui. Ela tá nesse Brasil aí. Tá vendo essa área muito pequenininha aqui, ó? É, nem te conto que Pokémon a gente tá procurando. Como se vocês não tivessem visto agora. Então, é, deseja boa sorte pra nós. Você que viu o nosso gameplay de HeartGold, viu como a gente... Acabou a chuva. Como a gente foi bem pra capturar o Poentei e o Raikou. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa porque a gente não tem preparo. É, a gente se prepara não, somos brasileiros, né? Mas a gente se prepara. O Brasil não deixa só lá, hein? É verdade. Só vai e aí só que ainda resmunga porque tá sofrendo, né? Mas a gente se prepara. É verdade. Então, deixa eu ficar do ladinho dessa mulher aqui por... Só pra dar uma desculpa pra paquerar com ela, ó. Ó, ó, ó. Tchau, cara. Te dei um beijinho, tchau. Mas você é bicha? É verdade. Ah, e daí? Eu posso fingir ser bicha pra me aproximar das mulheres, velho. Mas aí é sacanagem, cara. É sacanagem de nada. Certeza tem uns homens que faz isso. Cara, deixa eu pegar vocês de novo. Ó, BlizzCashu, quanto tempo? Acho que não. Deixa eu... Eu acho que sim. Os homens são pessoas boas e decentes. A senhora Rocha, mamãe de família, muito respeitada. Ah, e ontem, que foi dia 1 de novembro, foi dia dos homens. Nossa, que importante. Quem era o outro membro da equipe? Type Blossom. Não. Ah, cotonete. Ó só. Cotonete. Cotonete. Me diz aí como você vai capturar os homens. Ah, diz aí, menino. É na raça, meu. Sei nem. Usar golpe de paralisia? Não é. Isso a gente tem que procurar depois, né? Um pokémon pra paralisar ela. Depois? Mas você tá indo atrás agora. Ah, é lá. O brasileiro. Depois. Depois, não. Você tem que achar antes. Ah, a... A Luca vai matar ela, eu acho. Vai Altaria. Altaria vai ficar na frente. BlizzCashu, Altaria até cá. Cotonete. É nada, menino. Você tá achando que é super... Ela é uma bola de metal, a cotonete, meu? Deixa eu confirmar onde ela... Ah, beleza. Santo. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. O Diaguinho é gay, ele é muito gay. Que droga, eu vou ter que ficar procurando toda hora essa maldita... Não dá pra colocar mudá-la? Ah, peraí. Oba! Já mudou de lugar! Eu não lembro onde... Porque ele ficou... Eu não lembro as rotas boas pra caçar ela. Eu acho que é na cara do Paykaren, não é? O Paykaren, ela fica... Verdade, é verdade. Eu ia fazer isso também. Verdade, menino! Porque aí tem três lugares que você pode... Opa! Pegar ela. E aí, você vem pra cá... Deixa eu virar a Poké Agenda... Cadê? Onde você viu isso? Dá... Vai no Select. Virar o final. É, isso é uma boa também. Ó! Você vai tá aqui, né? Não, você não tá aqui. E aí? O que a gente faz agora? Bora conversar, né, meu? Bora conversar que ia ficar fazendo isso toda hora. Ainda bem que você tá aqui, já. Vai, vamos conversar. Procura assunto aí no Google, Thioguinho. Procura aí. O que eu não sei? Eu vou colocar aqui no... Dá pra falar do Nintendo Direct, né? Eu não vi! Não, não. Vamos falar isso na live, Daniel. Porque foi ontem a Direct. Que live? Que live? Não vai ter live. Ok, Google... Ah, cara que vai, menino. Ô, menino! Assuntos legais para conversar com os amigos. Durante a caça de uma látias. Assuntos legais para conversar com os amigos. Ela não te entende, velho. Vai falar, que que você diz? Como encontrar assunto para conversar? Doze boas ideias. Vai, fala aí as ideias. Pera, eu vou entrar aqui no site. Fala aí as ideias logo, mano. Não tenho tempo, não. O site é dicas de mulheres. Opa! É onde que a gente pega o Daniel? Ô, caramba. Pelo visto, ela está ficando muito indo. Eu deixei para a Lili Colorado. Só por causa disso, ela vai sair daqui. E vem para a rota que eu estou. Fica vendo. Ai menino, cadê? Cadê os assuntos? É! Falar do tempo. Vamos falar do tempo. Tá sol hoje. Próximo assunto. Como você está sentindo? O que eu falei? Só porque eu saí de lá e ela foi para lá. Falar de algo do ambiente. Esses posters são legais. O que tem naquele poster? Tem Smash Bros. Elogiar. Você está bonito hoje, Daniel. Vamos falar da Direct. A gente fala de novo na live. E aí, Daniel? A Direct do dia 1º de novembro de 2018. Eu não vi, gente. Então, assim, eu não vou poder criticar muito. Só sei que o Sucreedus lá foi... O Tigrão está no jogo. Eba! Adoro ter 20 Pokémon. Eu prefiro 20 Pokémon do que 20 Fire Emblem. Eu prefiro 9ª. No geral, achei bem mais ou menos essa Direct. Foi a bem... Foi a mais... mais ou menos, de todas as Directs de Smash. Ai, ai, ai. Ai meu deus. Elogiar do corre. Elogiar do corre. CORREEEEE! Foi ai que eu capturei o HENK Tá mas ai tipo ele começou revelando os ultimos personagens Começou lá no ringue do box Quando começou o ringue do box eu falei Ah, já era, vai ser o Kain Incineroar Por causa de uns leaks ai que rolaram E ai foi o Kain Do Street Fighter? Ele tá mais bonitão do que o Ken do Street Fighter 5. Só porque o Ken do Street Fighter 5 é um terror. E aí mostrou o Incineroar. Eu tô achando que ele saiu daqui. Não, vai ter saído já. Não. Vai mais pra frente. Vai pros outros matinhos. Aí foi Ken. Aí depois viu o Incineroar. E aí começou a falar umas coisas meio aleatórias. Assim, tipo, ah... Primeiro que ele falou que, tipo, quando eu mostrou o Incineroar, ele falou, ah, esses são todos os personagens do jogo. Aí eu já, tipo, ah, vá te catar. Que droga. Grande droga. Tudo bem que, tipo, tem gente que fala, ah, tem um personagem deles. É, bem, normal. Que fala, ah, já tem 75, 74 personagens no jogo. Você tá reclamando de barriga cheia. Mas, tipo, ah... Mas podia ter acabado melhor, né, os personagens. Com a revelação dos personagens. Tipo, se tivesse... Ah, já tem essa deve ser, aí... É, vai ter essa... Calma, calma. Spoiler, Jogi. Spoiler, hein. Até que eles podiam ter terminado o celular com Castlevania, sabe? Aí as pessoas vão ficar, tipo, nossa, meu... Não, não é qualquer neve, se é o que parece. Não. Só no remake. Ah, aí ele ficou falando do jogo, as mecânicas aí do jogo. Falou do famoso modo spirits, que é um negocinho que os espíritos possuem os personagens lá. É que não vai ter mais troféu. É, isso a galera reclamou um pouco. Mas como é esses creatures? Não entendi não. É, tipo, os... Imagina que... Ah... Sabe no Smash 4 que tem os adesivos? Sabe. É isso. Só que é os adesivos que eles aparentemente dão poder pros personagens. É isso, só. É. Vou dar um exemplo. Qual é o personagem aí? A Chiki. Bigajou. Chiki Chiki. É. É, a Chiki... A Chiki do Fire Emblem, ela dá um poderzinho quando você equipar ela nos seus bichos. É, ela daria um poderzinho... Você enfrentaria, sei lá, uma Palutena e aí com um poder mais forte nas habilidades especial dela, por exemplo. Essas coisas. E aí ele ficou bastante tempo nesse modo, a gente tava tipo, ah, já deu, né, era isso, que pena. Aí quando ele depois começou a falar de outras coisas, tipo, falar do online, falar de que o jogo tem, sei lá, quantas línguas, falar que os outros meninos de jogo que pouco importam, assim, pra mostrar, eu já tava tipo, uh, 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 uh. Eu tava lá no meio da direct, isso aí tava muito, ah, socorro. Aeeeeeee. Aí ele chegou e falou, ele falou, tipo, ah, mas ainda tem... Mas ainda a gente vai continuar a fazer personagem pra DLC, eles planejam 5 personagens, cada um com um stage e as músicas do personagem Esses 5 personagens eles não vão ser Echo Fighters, eles vão ser totalmente novos Ainda bem né? E eles vão, você pode comprar o pacote deles completo, que tipo 24 ou 25 dólares E eles vão ser lançados até o fevereiro de 2020 E ai antes, antes dessas DLCs eles anunciaram um novo personagem, que vai ser, se você fazer a pré compra do jogo você ganha de graça esse personagem Que é o Piranha Plant, que é o personagem mais X de todos É, ninguém entendeu o jogo Todo mundo ficou, oi? Piranha Plant E ai é isso né, Piranha Plant, ai eles anunciaram o modo história Legal isso O modo história, a cutscene lá, é tipo o final de Guerra Infinita Spoiler, mas já faz um tempo que lançou o filme Então, porque você não assistiu até agora, já se lançou DVD e tudo Todo mundo faz piada daquela cena agora do Thanos Tirando que, na época que tava no cinema já tava dando vários spoilers, então, certeza você já sabia dessa época Então tá, então a moda história é tipo um Guerra Infinita ai dos personagens Todo mundo morre, menos o nosso amado herói Kirby Por que que o Kirby não morreu, hein? Por que será? Ah Consegue me explicar por que? Eu aposto que é porque o chefe final vai ser um bicho do capeta, igual todos os jogos do Kirby Que é uns bicho demoníaco É porque o Sakurai, ele criou o Kirby Eba! Ele tem esse favoritismo do Kirby Favoritismo Que a gente nem vê nos jogos de Smash, né? Mas tudo bem Tipo ter o Peach e o Dark Peach, mas tudo bem E só de menos Então aí provavelmente você vai começar com o Kirby e sair libertando a alva de todo mundo ai Porque esse também é o motivo que existe essa coisa de Spirits também Que foi meio que uma desculpa assim, pra não fazer mais troféu Porque eles mesmos, na hora pro Direct eles falavam que dá um trabalho do caramba de fazer esses troféus Ah, dá se fizer novo, se pegar do outro jogo Ah, mas aí eles falaram, ah, dá muito trabalho fazer os troféus, a gente vai fazer agora esses Spirits ai Eles falaram isso no Direct mesmo Os Spirits são tipo, eles foram no Google Imagens e pegaram lá Um arquivo PNG ai e pegaram Aí eles falaram, ah, o troféu ele dá trabalho pra caramba pra desenvolver, não serve pra nada Então eu vou fazer os Spirits, eles falaram literalmente assim E falando em Spirits, o povo descobriu que tem Spirits da Shantai Que que tem? Que ela é de um jogo indie Ah tá, até ai o Shovel Knight É, mas é outro jogo indie É tipo, é a segunda representação de jogo indie no Smash Isso quer dizer, sabe qual outro jogo indie também? Ahn 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 Undertale Undertale Aí pode ter o Sans no Smash Opa, Sans confirmado? Sans como Echo Fighter do Nance É Então gente, no próximo episódio Vamos continuar nossa super caça a Latias né Que tá muito divertido, olha só que divertido ficar procurando a Latias Então no próximo episódio a gente continuar procurando ela, tá bom gente? Tá bom ou não tá bom? Tchau 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 Tchau